Notícias da Soja no ar, Gleidson. Notícias da Soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Blandalize, está chovendo aí em Curitiba? Neste momento, João. Neste momento não, João. Mas choveu de manhã, vai chover daqui a pouco. Está carregado. Você viu aí, agora nós passamos a previsão do INPE para as três semanas subsequentes, vai entrar uma estiagem. A partir de quinta-feira, ainda bem, né? É, precisa de um pouco de tempo com sol, né, João? Porque as lavouras precisam de sol e chuva, né? E agora o sol é importante para limitar um pouco o avanço de praga, principalmente doenças, né, João? Ferrugem, mofo branco, porque o tempo fechado aí, as lavouras, principalmente do sul, que são mais atrasadas, né, João? Elas acabam perdendo o potencial produtivo nessa reta final. E, às vezes, o produtor perde 10, 15, 20 sacos por hectare por ter dificuldade de controlar as doenças agora nesse final do ciclo dela, né? Então, é importante o sol, até para o produtor poder entrar nas lavouras e fazer os tratamentos necessários, né, João? A Daiane Santana concorda com você, ela diz que chuvas atrapalhando a colheita no norte de Mato Grosso e atrasando o plantio do milho. Mas são chuvas, praticamente, não são generalizadas no Brasil, isso que a gente quer dizer, elas são manchadas. Ó, o Wanderlei Carlos Amadei disse que hoje de manhã choveu em Palmas, no Paraná, mas em Erechim, nada, né? Mas também já choveu em Erechim, você esteve lá, né? Teve muita chuva. O Eliseu Basso disse que no Impaço Fundo choveu bem domingo e ontem, mas chuvas bem falhadas esse mês de fevereiro. Já choveu aqui na propriedade 150 milímetros, mas são chuvas, como é que eles chamam, manchadas, né, Vlamir? É, exatamente, João. Eu estava vendo que o pessoal ali, temos que mandar uns parabéns para o nosso informante do Rio Grande do Sul, da região do Juiz, né? Hoje é aniversário do Lúcio Fava, João, mandar uns parabéns para ele. Oxi, oxi! A família Fava lá é nosso, assiste nós, mas desde o primeiro programa. E lá eles tiveram chuvas boas ontem nas lavouras deles, então é chuva, tem um dia que chove, outro não. Eu estava lá na sexta, sábado, lá naquela região ali de Erechim, estava chovendo, choveu bem ali naquela semana passada, então. E agora o pessoal aponta, precisam os dias de sol também, né? Então é sol e chuva que faz uma lavoura boa, né, João? Muito que bem. Agora vamos aos preços, porque isso que está me deixando, assim, impactado. Porque abriu o mercado de Chicago depois do feriado. Ontem à noite falei, oba! Aí eu chego agora, estava mais oba ainda. Falei, oba! Aí agora fez um desânimo. O que está acontecendo? Qual é a causa dessa volatilidade, Valmir? Olha, João, é depois do feriadão americano, feriadão chinês, a boa notícia é que parou de cair, né? Ele poderia ter aberto essa pós-feriadão com pressão de baixa. Então ele não veio com pressão de baixa. O mercado apostou na alta, o mercado chegou a trabalhar e perde 15 de alta no melhor momento, né? E agora ele está com um movimento técnico, né, João? É de realização de lucro no mesmo dia. E é possível que no final da tarde o mercado até feche bem aí, de 7 a 10 pontos de alta, porque ele começou a semana e esse pós-virada de feriadões aí com um apelo positivo. E teve notícia boa, porque os compradores voltaram, né, João? Então é sinal do que os compradores estão achando que as commodities agrícolas em geral ficaram baratas. Então hoje tivemos ali o USA confirmando venda de 228 mil toneladas de soja americana para Filipinas, não foi a China, mas foi Filipinas, é sinal de que o pessoal está voltando às compras, está achando que está barato, é a hora do comprador. É a hora do comprador. Tá, eu sei que é bom de explicação. Se você está dizendo que é a hora do comprador, ao mesmo tempo você deu que o motivo da volatilidade é a realização de lucros. Poxa, por que o cara vende uma coisa que está dando, começando a subir? É que os grandes investidores, os grandes fundos e grandes bancos, eles trabalham com margem de operação diária, João, de 5 a 10 pontos. Então quando flutuou 5, 10 pontos para o lado que ele apostou, que é a alta, por exemplo, hoje era dia da alta. Então ele ganhou 10 pontos na alta, ele liquida, faz lucros e espera para ele entrar depois. Ele deve reentrar na operação agora às 2 da tarde e é possível que o mercado feche melhor do que está agora. Porque o mercado lá em Chicago está otimista, ele está em uma fase de leve apelo positivo. Mas nós vamos ver o mercado trabalhando no efeito serrote. Ela é aquela altinha, depois liquida, aquela altinha liquida e o crescimento tende a ser pela escada. Nós não vamos ver uma disparada de cotações porque não tem nenhum fundamento para isso, João. Não, porque quando eu perguntei eu sorri porque eu já sabia da sua resposta, a gente conhece o mercado. Tem essa explicação, mas muita gente que não entende ou não quer entender, está na profissão mas não quer entender do mercado, eu não entendo também isso, não consegue compreender o que é a realização de lucros. É simplesmente isso que você falou. Fez uma posição, chegou onde queria, vende, recompra e vai em frente. O importante é isso que você está dizendo, é a tendência de alta. Não é uma outona, é uma altinha, mas é uma tendência, não é, Flamengo? É, ele está com viés de alta, que a gente chama, até as semanas antes do feriadão chinês, era viés de baixa, agora é um viés de leve alta para buscar, tentar se aproximar dos 12 novamente, João. A tendência é tentar buscar esses 12 dólares aí para ficar com um número um pouco mais atrativo, porque temos que levar em consideração que nesses níveis o produtor americano, mesmo que o uso da pontua vai crescer um milhão e meio de hectares, talvez não cresça, que para ele não é vantajoso plantar nessa situação de mercado do jeito que está agora aí, porque a soja do produtor americano é 11,40 mais ou menos, lá no novembro, ele não é viável economicamente, ele não ganha nada, ele arrisca enfrentar problema climático e não ter renda, né, João? Então, o mercado tem que estimular o produtor a plantar lá nos Estados Unidos e provavelmente os compradores vêm para o mercado para se abastecer, comprar contratos para se proteger e também encontrar posições de físicos como teve aí hoje, o negócio que o USA confirmou aí, fazia tempo que não tinha negócio aí de mais de 200 mil toneladas, né, foram 228 mil nessa terça-feira, é um bom volume para o dia, né, João? Então, o mercado é esse. Só para terminar aquela explicação, João, grande parte das operações não são nem humanos que fazem. Os computadores estão programados, dizem, ó, aposta, o humano é que dá o start, para cima ou para baixo. Dizem, agora estamos acreditando que o mercado tem um leve viés de alta, pega e compra a posição e daí quando o computador já vê que chegou com 10, 12 pontos positivos, aí o start, ele já liquida e fica fora esperando nova entrada para ser reposicionado. Aí o mercado caiu um pouco, ele compra de novo barato e aposta que vai subir de novo. É assim que está funcionando e provavelmente vai assim que vai andar nos próximos dias. Vulaimir, você é velho, Vulaimir, você está falando em computador. Não, são robôs. Agora é inteligência artificial generativa. Eles que geram, é a máquina que gera, não é mais... Dá uma programada lá atrás, ela vai gerando. E tem gente que ainda fica achando... Bom, deixa para lá, vamos para lá. Sim, já que você está nessa de explicar, de ensinar, então, o mercado trabalha com o que você chama de range, né? Entre alta e baixa, cotações de alta, cotações de baixa. Eles falam que chama, é um range, um espaço. Tem o suporte e tem a resistência. Você está falando a resistência, quem sabe chega nos 12. Não vai para 13, não? Ah, difícil, no curto prazo é difícil, João, porque 13 é um número muito distante da realidade, até das intenções dos compradores nesse momento, né, João? Porque o mercado está muito posicionado hoje na soja de 11,5, 11,70, 11,80 para comprar posições, tanto de papel como físico. 13, nesse momento, é um número distante da realidade, sem ter um bom fundamento para isso, né? O que poderia ser de fundamento? Seria uma geada aí no final, no mês, na metade de março, em dia até na Argentina, pegando lavouras. E agora, no mês de março, tem a definição do produtor, no final de março, aí um levantamento efetivo do que ele pode plantar. Daí, quando é março, já tem uma intenção melhor de plantio. E se o produtor americano definir que não vai aumentar a área, então, aí sim, daí o mercado teria esse teu viés aí de 13, daí é potencial, sim. Tomara. Ok, Flamir, então vamos aos negócios de hoje. Tivemos negócios hoje? Teve esse negócio lá no USDA, apontando venda americana, né, 228 mil toneladas. No Brasil, o mercado segue muito tímido, o pessoal está correndo para aproveitar os contratos, né, João? Porque, ó, hoje, o mercado de porto trabalha aí meio linear a 120 no spot março, mas quem tem contrato de março está entregando o contrato de porto de 145 a 160 reais. Veja a diferença que é o disponível spot agora com os contratos que a gente fez lá em setembro, outubro, novembro, dezembro, que foram contratos melhores, né? Então, pouco negócio novo, João. E também no Balcão, como o Balcão não refletiu nada de mudança, porque o mercado de Chicago está positivo, mas o Balcão não refletiu mudança, porque toda notícia negativa que a gente tem da economia brasileira, do governo brasileiro, está fazendo o dólar cair. Então, o investidor está trazendo o dólar, então é, ele está na contramão aí, né, João? Mas o mercado de Balcão não mudou nada, ele está igual ao que estava ontem, que estava sexta-feira. Tá bom. Ok, Flamir, então vamos ao Balcão, vai. Vamos à listagem de negócios no Balcão. Olha, o Balcão está aberto aí, provavelmente alguns negócios sempre saem, né? O pessoal precisa vender alguma coisinha. Mas começa nas Missões Gaúchas a 107 e vai até 110 lá perto do Porto Rio Grande. Então, o Balcão Gaúcha, 107 a 110, girando dentro desses níveis. O Balcão do restante sul e sudeste começa ali no interior de Minas Gerais, na faixa de R$ 95,00, R$ 96,00 e vai até 107 aqui na região de Ponta Grossa, no Paraná, que pega o melhor balcão, que é perto do Porto, perto da indústria. Então, pega os melhores níveis de balcão aí, esses patamares. Completando, lotes. Mercado e lotes. Hoje começou o dia. Comprador querendo soja, esse pote em março. A 120... Começaram o dia 119, daí abriu, o mercado puxou lá mais de 10 pontos, foi a 120. Continua 120 comprador no março. Fala em 122, 123 no maio cheio. E julho, variando de 124 a 126. O pessoal quer mais soja de julho, porque março, abril e parte de maio está muito bem coberto de venda, de venda antecipada. E aí os agressivos, que seriam os chineses, preferem soja de julho, agosto, setembro, que é o período de entre safra americana e eles estão pouco comprados, eles querem se garantir nesses níveis, mas não estão querendo melhorar os níveis de prêmios para estimular os negócios. E aqui dentro também não tem corrida de venda. Quem precisa de dinheiro é março e abril, não está olhando muito para vender lá no julho, né, João? É por aí que está o mercado hoje de balcão, aliás, de lotes, nos portos brasileiros. Bom, então vamos confirmar essa tendência de altas lá para frente, olhando os prêmios nos portos. Vamos lá. Prêmio nos portos. Hoje aí que abriu, agora perto do meio dia, está indicando aí 55 negativo do vendedor no março com 70 negativo do comprador, abril mantém o mesmo nível, 55 negativos do vendedor, 70 do comprador e a partir de abril já começa a melhorar, menos 40 com menos 50, o junho menos 15 com menos 25, veja que já dá uma melhorada boa aí a partir de junho. O julho, João, já começa a ser positivo, né, o vendedor que é 10 acima, o comprador que é 15 abaixo. Agosto é 40 acima com 15 acima. É aquela virada, julho para agosto que passa a ser positivo. Só que se todo mundo deixar para vender em julho, há uma pressão bem forte aí no mercado e aí talvez os bens sejam negativos aí nesse momento para o produtor, né, João? Tá, vamos ilustrar a nossa conversa com colheitas. Ontem nós chamamos, nós mostramos a colheita lá em Pranchita, divisa com a Argentina, o oeste do Paraná, do Adriano Bratkowski. Ele mandou várias vezes a lavoura dele, sofrida, do começo, depois ela engatou, pegou o jeito e foi. E agora ele colheu e mandou o vídeo para a gente. Veja aí a colheita do Adriano Bratkowski. Gleitson, cadê o áudio? Ele só mostrou a Resteva ali, que a colheita... Só mostrou a Resteva? Tá bom. Então vamos agora pular para o Moacir Guarnieri lá em Boa... Adriano, desculpa aí, não deu, não deu. Dessa vez ficamos devendo. Vamos lá para a Boa Esperança do Norte, lá do Moacir Guarnieri, que também está colhendo. Muito bem. E mais uma vez um show de informação lá do Emerson Pérez. Esse cara é diferenciado, é um brasileiro, né? Veio lá de baixo, lutando, tal, e ele está com a técnica do suco camalhão, lá no sul do Rio Grande do Sul, em Camacuã, né? Aquela região de arroz que está entrando soja. E ele está aproveitando aquelas áreas de baixada, empregando a técnica do suco com os camalhões aí de água. Ele reserva a água e depois sobe. Veja o vídeo que ele nos mandou, o Emerson Pérez, lá de Camacuã. Eu sou o Matista, soja no sul com o Camalhão, Rio Grande do Sul, Camacuã. Vejo desenvolvimentos, a soja que não sofreu estresse, nem por excesso de água, nem por déficit. Pois quando houve o excesso de chuvas lá no início do plantio, o sistema drenou com eficiência e quando houve o déficit, nós fizemos uma irrigação. Então vejo o desenvolvimento, a sanidade. Vou dar um zoom aqui para ver que não há presença de ferrugem. E ainda temos palhada de trigo, João, olha que espetáculo. Isso aqui foi uma área que tivemos um trigo experimental na Várzea, nas Terras Baixas. É isso aí, vamos em frente. Amanhã a gente mostra mais detalhes do sul com o Camalhão, porque agora, daqui a pouco eu vou falar sobre doenças.